Quando o amor bateu a porta Quando o amor bateu a porta Eu já não morava lá A casa do coração de tanto esperar em vão No céu da desilusão criou asas pra voar Montou num sonho estradeiro Foi pousar noutro lugar A casa do coração cerrou todas as janelas Nunca mais um sol radiante Nunca mais os olhos dela E o amor ficou perdido sem ter onde se aninhar Vagou nos tempos aflito Um fantasma no infinito O amor é um proscrito É uma estrela sem luar Ao bater de porta em porta O amor O amor é um penitente Por não ter um rumo certo Sangrando Em veios abertos O amor é um rio deserto Em busca de uma vertente Quando o amor achou a rua da casa do coração A porta estava fechada A casa já não pulsava Só a saudade habitava a casa do coração O amor bateu a porta Eu já não morava em mim A casa do coração de tanto esperar em vão Pela luz dos olhos dela Desabou antes do fim Pela luz dos olhos da casa do coração